Olá galera da Nova TV Floriano, aqui quem fala é o Felipe Gabriel Fugindo um pouco aqui do nosso tema esportivo, mas como cidadão Eu gostaria de gravar esse vídeo aqui para chamar a atenção das autoridades Mais uma vez, porque o problema aqui está sério Sou morador aqui da Redondez, aqui do lado, na outra rua de baixo Que é a Coelho Rodrigues E esse buraco aqui é na Clementino Ribeiro Essa via aqui muito acessada, que dá acesso a Barão de Grajaú Muita gente vai para Barão, para BR, acessada demais Olha como é que está esse buraco aqui, esse problema aqui já é recorrente O buraco está crescendo a cada dia Já engoliu até a placa aí de atenção Então é um problema seríssimo, seríssimo mesmo A gente vê que daqui uns dias isso aqui pode desabar e causar um acidente mais sério A gente espera que isso não aconteça, mas tudo indica que provavelmente pode acontecer Olha o tamanho desse buraco, a profundidade do buraco A gente tem até que ter cuidado de passar aqui Muito grande o buraco, aqui embaixo passa um riacho Passa a ponte que passa esse riacho Então qualquer chuva que der E também com o passar dos carros o buraco pode aumentar Então eu peço as autoridades responsáveis aí Um apelo do cidadão Porque esse problema aqui pode causar uma coisa mais séria Aqui na Clementino Ribeiro Uma via muito acessada, você vê que passa carro direto Esse buraco não estava desse jeito Cresceu, todo dia ele cresce mais E a gente espera que as autoridades venham tomar a providência o mais rápido possível Então galera aí da Nova TV Floriano Amigos, compartilhem esse vídeo Para que mais uma vez a gente possa chamar a atenção das autoridades E fazer esse trabalho aqui o mais rápido possível Tá bom? Deus abençoe a todos Bom dia Já saem rumo